Para lutar contra o assédio nas redes sociais entre os jovens na França, o Instagram anunciou a criação de um botão de segurança que permite ligar diretamente para uma linha de emergência. O Instagram anunciou a criação de um botão de segurança para lutar contra o assédio cibernético na França. Qualquer pessoa que precisar denunciar um assédio vai poder acessar um botão de chamada telefônica, que vai colocar a vítima em contato com psicólogos e advogados na Linha Nacional de Ajuda para Vítimas de Violência Digital. Para a Associação Privada Francesa, que promoveu a iniciativa, esse botão de chamada direta é uma ferramenta eficaz e desejada há muito tempo. O TikTok, uma rede muito popular entre os jovens, não criará um botão de chamada direta, mas quem denunciar um caso receberá um link para o site do serviço. De acordo com uma pesquisa recente, um quarto das famílias francesas já se deparou com o problema do assédio virtual de um filho. 15% dos alunos do ensino fundamental já se depararam com isso e entre 25% e 27% dos alunos do ensino médio. Para enfrentar o fenômeno, o governo francês apresentou no final de setembro várias medidas que vão da denúncia sistemática de casos à justiça ao desejo de excluir estudantes assediadores das redes sociais. 86% dos jovens de 8 a 18 anos de idade usam as redes sociais, incluindo 67% dos alunos do ensino fundamental e mais de 90% dos alunos do ensino médio. A Samsung vai utilizar a inteligência artificial para oferecer tradução em tempo real nas ligações. O serviço está previsto para ser lançado com o próximo modelo Galaxy no ano que vem. Tradução em tempo real. Esse é o novo serviço que a Samsung planeja oferecer aos usuários. De acordo com o representante da empresa, a ferramenta baseada em tecnologia de inteligência artificial vai ser incorporada no novo modelo do Galaxy, previsto para ser lançado no começo do ano que vem. A ideia é permitir tradução em tempo real em áudio e texto, em meio às chamadas, até mesmo aquelas que não forem entre telefone e Samsung. Em um comunicado, a empresa afirmou que quer conversar com um estrangeiro vai ser tão simples quanto ativar legendas nas plataformas de vídeo e garantiu que as conversas privadas vão continuar bloqueadas nos dispositivos. Apesar disso, ainda não foi confirmado o número de idiomas disponíveis. A empresa sul-coreana, a maior fabricante de smartphones do mundo, está desenvolvendo um modelo de inteligência artificial generativa, chamado Samsung GOS, com aplicações de linguagem, código e imagem, que atualmente já é utilizado por funcionários. Defensores dos gatos lutam na China contra o tráfico de carne desses animais. Olha que horror! Em outubro, um grupo de ativistas e a polícia conseguiram apreender um caminhão que transportava cerca de 800 felinos. Quando o gatinho de rã de ali desapareceu em Xangai no ano passado, a jovem procurou por todos os lados até encontrar uma rede de tráfico de carne de gato que a servia em restaurantes. Ela descobriu toda uma cadeia de abastecimento que fornecia gatos abandonados e também animais de estimação na região de Xangai. Em outubro, junto com outros ativistas e com a polícia, ela levou a apreensão de um caminhão que transportava cerca de 800 gatos perto de Xangai. Nossas verdadeiras identidades são como donos dos gatos perdidos. Somos todos vítimas desses traficantes de carne de gato e ladrões de gatos. Sofremos muito depois que nossos gatos foram roubados por eles, fora de nossos sentimentos e consciência pelos animais. Sentimos que precisamos fazer alguma coisa. No país asiático, a maioria das pessoas não come esses animais, o que não impede que redes clandestinas matem 4 milhões de gatos todos os anos para vendê-los como alimento. O cálculo é da ONG americana de proteção animal Human Society International, que afirma que o mercado ilegal existe principalmente nas províncias no sul da China. Uma equipe de cirurgiões de Nova Iorque afirmou ter realizado o primeiro transplante de um olho inteiro no mundo, um procedimento descrito como um grande avanço médico, embora ainda não se saiba se o paciente vai recuperar a visão. Uma equipe de cirurgiões de Nova Iorque informou ter realizado o primeiro transplante de um olho inteiro do mundo. O procedimento é descrito como um grande avanço médico, embora ainda não se saiba se o paciente vai recuperar realmente a visão. A cirurgia inovadora consistiu em extrair parte do rosto e todo o olho esquerdo de um doador e inseri-los no receptor. O receptor é um operário de 46 anos que sobreviveu a uma descarga elétrica de 7.200 volts em junho de 2021, quando seu rosto tocou um cabo eletrificado. Aaron James sofreu graves lesões como a perda do olho esquerdo, o braço esquerdo acima do cotovelo, todo o nariz e os lábios, além dos dentes da frente, a bochecha esquerda e o queixo até o osso. Ele foi encaminhado ao Centro Médico Líder em Reconstrução Facial, onde foi realizada a intervenção em 27 de maio. Transportar um olho inteiro foi, durante muito tempo, o santo graal da ciência médica. E, embora os cientistas tenham tido certo sucesso em ratos, a operação nunca tinha sido realizada em uma pessoa viva. Embora o olho esquerdo transplantado tenha dado sinais de boa saúde, não é certo que James vá recuperar a visão. Mesmo assim, os médicos afirmam que James era o candidato ideal para o teste. Seu olho direito permanece intacto e o transplante facial já significava que ele precisaria de medicamentos imunossupressores de qualquer forma, o que favorecia o custo-benefício, ainda que o transplante do olho esquerdo conferia apenas um valor cosmético no lugar da visão. James ainda vai precisar retornar a Nova Iorque para consultas mensais de acompanhamento e tem a opção de voltar a trabalhar como gerente de segurança para trabalhadores de linhas de alta tensão no futuro. E depois do intervalo, Botafogo leva a outra virada histórica, agora do Grêmio, que também entra na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Cartas de amor nunca entregues são lidas pela primeira vez após quase 260 anos. O Brasil News vai voltar daqui a pouquinho. Até já. Tchau. 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 Tchau.